Fala meus amigos, bem vindos ao Nova Léo, vamos aqui para mais um vídeo de unboxing Se você é novo no canal, saiba que tem vários e vários vídeos de unboxing aqui Com vários lançamentos, todo tipo de produto Eu sempre faço aí, no máximo de 15, 15 dias, eu faço vídeo novo de unboxing Com os produtos que eu recebo, a maioria da Banggood, que é uma das melhores lojas da China para se comprar, tá? Claro que eu vou falar detalhes aí dos produtos, vou mostrar para vocês E deixar todos os links na descrição Sempre lembrando que todos os produtos que eu faço review Eu coloco a venda lá no meu Instagram, arroba inovaleo Então se você não me segue, segue lá, lá também tem muito conteúdo exclusivo, tá? Então, bora para o vídeo Vamos começar com essa novinha aqui, que eu não sei o que é Bora abrir Vamos lá Ah, pessoal, isso aqui, olha que legal É tipo um powerbank Vamos abrir aqui, vamos entender junto Porque eu vi lá, no site da Banggood Eu achei que era tipo o powerbank mais compacto Vamos ver se é isso mesmo Vamos olhar aqui a capinha direitinho, a caixa, né? É 20.700 bateria inteligente Aqui tem algumas informações Mas eu achei bem interessante, bem diferente Quis pedir para vocês Vamos ver se é legal, né? Vamos ver se dá para testar aqui Tem uma papelada, dizendo como é que funciona mais ou menos Instruções de carregamento Ele vem uma bateria E ele vem essa cabecinha aqui, ó Que você vai encaixar na bateria E depois você encaixa o seu dispositivo para poder carregar Cara, se for isso mesmo, vai ser bem interessante, viu? Galera, é tipo um powerbank em formato de pilha 5.000 mAh Cara, eu achei genial Porque isso aqui você coloca no bolso Você coloca na bolsa A mulherada coloca na bolsa Olha o tamanzinho, ó E tem 5.000 mAh Praticamente aí uma carga inteira de um celular, né? Ah, que bacana Ele vem uma cabecinha de luz Cara, é muito legal Muito legal Não sei se é só isso Ah, agora eu não sei como é que ele liga Mas ele é tipo um imã, ó Ele encaixou Isso aqui é uma luz, né? Uma luz de emergência E aqui, ó Aqui é a cabecinha Para você colocar o seu celular Ele tem uma entrada micro USB E uma entrada USB aqui Deixa eu ver se vai carregar Deixa eu pegar alguma coisa aqui Acabei de descobrir que eu estava colocando no lado errado Tem que colocar nesse lado aqui, ó Já acendeu aqui a luzinha Dizendo que está com bateria Vamos ver se a lâmpadazinha, a lanterna vai funcionar Olha que legal Interessante, né? É isso, galera Então, você vai colocar aqui, ó O USB E vai carregar aqui o seu celular E outro dispositivo Olha só Conectei aqui, né? O cabo Está conectado aqui Na cabecinha Do Mini Power Bank E eu vou Vamos fazer o teste aqui, ó Colocar aqui Só encostar Encostou Acendeu a luz E aqui já está carregando Está vendo aqui em cima? Tirei Parou de carregar Legal, né? Hoje está custando na faixa de R$196,00 Lembrando que todos os valores que eu falar aqui Pode subir ou pode descer Depende do dia que você está assistindo esse vídeo, tá? Ele fala aqui também que ele é tipo Um Power Bank de emergência, né? Que você pode levar esse kitzinho aqui, ó Para qualquer lugar Que você vai ter sempre aí 5.000 mAh De energia, né? Para você carregar seu celular Ou qualquer dispositivo E você recarrega Essa bateria Aqui pelo micro USB, tá? Você faz o recarregamento dela E ainda vem com aquela parte lá da luz, né? Então achei bem interessante Para ser uma bateria de emergência Ou para você usar como Power Bank mesmo No dia a dia Se você quer uma coisa aí Super, super portátil, né? Lembrando que 5.000 mAh Dá para carregar aí Praticamente um celular aí Uma carga completa, tá? Fala nos comentários Se você gostou desse produto E se você quer que eu traga Mais produtos nesse estilo, né? Um pouco mais diferente Então bora para o próximo Bora, bora E claro que eu não fui taxado, né, galera? Esses produtos aqui Se eu não me engano Não fui taxado em nenhum Se eu for taxado em algum Eu vou falar Mas eu acho que não fui E eles demoram aí, né? Estão demorando sempre na média De 23 dias Geralmente até um pouco menos, tá? Blitzwolf FLB2 Esse aqui, galera Eu nem lembro Ah, é um novo fone da Blitzwolf A Blitzwolf que vocês sabem, né? Que está lançando muito produto ultimamente E geralmente com bom custo-benefício É, vem aqui as borrachinhas O cabinho tipo C Para carregar E tem um estilo diferente aqui, né? Olha só Ele é mais compridão É um pouco maior Tem esse desenho aqui Será que é uma linha gamer da Blitzwolf? Dá uma olhada aí de perto E vamos ver a case aqui Olha só Tipo C aqui do lado Mostrador de bateria Aqui embaixo algumas informações Como é que é aqui? Legal Deixa eu ver se já tem carga aqui Para dar uma carguinha nele Em breve vai ter vídeo completo aí De alguns lançamentos de fone de ouvido, tá? Estou com, acho que uns 6 lançamentos aqui Para poder fazer vídeo de review para vocês Deixa eu ver os detalhes aqui Desse novo fone da Blitzwolf Olha só Já vi aqui, ó O principal diferencial desse fone Ele tem uma baixíssima latência Ou seja Ele tem pouquíssimo atraso Então, como eu falei, né? É um fone tipo gamer Então ele é Ele tem um modo aqui, ó Você aperta 3 vezes Ele ativa o modo gamer Que ele vai ficar quase aí Sem atraso, né? Ideal para você jogar Ele também fala Que tem uma bateria muito boa Tem 1000 mAh nessa case Por isso que eu vi que a case é um pouco grande Então vai dar para dar várias cargas, né? 7 até 8 cargas Com a case Então, pô, legal, né? Se você vai usar aí 4 horas o fone, né? Ainda vai dar 7 cargas Então, você vai ficar muito tempo Sem ter que carregar essa caixinha, tá? Aí ele fala que tem um som aí simulado, né? 7.1 Surround Então, tem uma qualidade legal, né? E ele tem essa luzinha, ó Ah, ele tem até... Até muda de cor O que vocês acharam aí? Pessoal que gosta de jogar Vocês acharam interessante aí Essa luzinha dele? Diferente, né? Mas legal Grande bateria E uma baixíssima latência Um pouquíssimo atraso Hoje, galera Tá custando na faixa de 140 reais Muito barato Lembrando que esses valores podem mudar Beleza? Então, bora para o próximo Vamos falando aí, pessoal Qual tipo de vídeo Aliás, qual tipo de produto Que vocês querem ver Aqui no unboxing, né? Porque eu trago Os que eu acho interessante Mas se vocês derem sugestões Eu posso trazer Produtos diferentes Que eu não costumo trazer também, tá? Smartwatch Modelo HW16 Vamos ver Se ele é bonitinho Como é que ele é Se já está com bateria Esse aqui Se eu não me engano Ele é do Aliexpress Vocês podem confirmar aí No link na descrição E segue aí Mais ou menos Um padrão de desenho De smartwatch Que estão saindo agora Que são esses quadradinhos, né? Lembra muito aí O Apple Watch Tem do lado aqui Uma rodinha Que eu acho que ela funciona Não é só de enfeite Aqui tem um botão É um botão? Não, não é um botão Deixa eu ver se tem bateria Não, esse aqui não tem bateria Tem aqui as pulseiras, né? E como eu falei Segue o estilão aí Do Apple Watch Quadradinho e tal Mas agora ele está sem bateria Então Vamos ter que aguardar aí O vídeo Que eu vou fazer Com vários lançamentos De smartwatch Que eu já estou com Uns seis aí Acumulados Que esse aqui Também vai entrar Nesse bolo Do próximo vídeo Tá aí Que também vem um cabinho Aqui pra carregar Estilo imã Que é só encostar Então Bora pro próximo Bora, bora Caixinha maior aqui Mais um Blitzwolf SHC2 Vamos ver Que que é esse aqui Manual Ah tá Isso aqui é uma câmera De vigilância Da Blitzwolf Aqui tem alguns Acessórios O cabinho A fonte E uns parafusos ali Câmera de vigilância Que eu já vejo Que ela se movimenta Na lateral E também Pra cima e pra baixo Então ela tem Uma grande amplitude Eu vou olhar aqui agora As características dela Hoje tá custando Na faixa De 150 reais Mas esse valor Pode alterar Fala que ela tem Uma definição De Full HD Tem detecção De movimento Você dá pra falar Com ela E ela também Tem um alto-falante Tem um aplicativo Tem visão Aí Noturna E também Tem espaço Pra cartão Não sei onde é Esse espaço Ah, tá aqui embaixo Quase que eu não acho O local de você Colocar o cartão MicroSD Pra ela gravar As imagens Bem completinha Pelo preço Ela tá bem completinha Então Deixar o link Na descrição Pra quem quiser ver Mais detalhes Dessa câmera De vigilância Da Blitzwolf Bora de mais um Acho que já tinha até Passado a faca aqui Vamos lá Ah, pessoal Isso aqui é um smartwatch De uma marca Que tá sendo comentada Viu Essa tal de Mibro Eu não tinha ouvido falar Mas eu já vejo Que as pessoas Estão comentando Sobre ela Estão me perguntando Lendo os comentários E esse aqui É o primeiro smartwatch Da marca Que eu vou ter Aqui atrás Tem algumas informações Corpo de metal Tem os modos de esporte Ela tem A tela toda de touch Monitora o seu sono Bateria de 25 dias Troca watch face Legal Vamos ver aqui Cabinho pra carregar Manual E aqui O smartwatch Se não me engano Esse aqui é o Mibro Air Bonitinho, hein? Cara Não tem peso de nada A única coisa O mais pesado É a pulseira O smartwatch Não tem peso de nada Muito bonitinho, viu? Redondinho Redondinho Tá com bateria Aqui atrás Pulseira de borracha É que ele pede Pra baixar o aplicativo Eu acho que ele não vai Deixar eu fazer nada Aqui não Então tem que baixar O aplicativo Pra poder Fazer aí Todas as configurações Então em breve Vai ter o vídeo Completo aí De lançamentos De smartwatch Tá? Ele tá custando Hoje na faixa De 220 reais Tá? Smartwatch E ele tem aí Essas funções Que eu acabei de falar São as funções Mais básicas Aí, né? Recebe notificações Monitoramento De sono E etc Tá? Então em breve Vídeo completo Do Mibro Air Pra vocês Bora pro próximo Vamos começar aqui Com as caixas grandes Olha só A Blitzwolf Tá dominando O unboxing De hoje Vamos ver O que é isso aqui Lançamento De som Bluetooth Essa é linha AS De sons Bluetooth Da Blitzwolf Tem feito Muito sucesso Essa Que é o A4 Que veio Bem diferente Dos outros modelos Eles inovaram Bastante Que é uma caixinha De som Que pela foto Ela parece ser Bem maior Mas ela é Pequena até Compacta Aqui um cabinho Auxiliar E um cabinho Micro USB Pra carregar ela E tá aqui Olha o tanto Que ela é bonitinha E ela é pequena Na foto Ela parece ser gigante Os botões aqui Ligar Desligar Vem com um plástico Aqui Pra preservar Essa parte De vidro Cara Que doideira Estão vendo Aqui Esse aqui É o alto-falante Dela Tá vendo Aquele imã Lá do Alto-falante Aí tem Esse espaço Aqui Onde sai O som E esse Esse eduto Aqui Esse espaço Aberto É o que dá O grave Aqui embaixo Tem algumas informações Tem bateria De 2000 mAh Bluetooth 5.0 E 20 watts De potência Vamos ver se tem bateria Não sei se é aqui Que liga Olha Curtiram? Acharam legal? Deixa eu colocar uma música Aqui Conectei aqui E ela fica Nessas cores Aí Fica piscando Esse LED É alta Viu Bem alta Muito alta Tá vibrando aqui Que isso É muito grave Que até Ela se mexe Ali Cara Muito alta Aqui pra dentro Do quarto Ela fica muito alta E ela é bem diferente Eu não sei se vocês vão gostar Se vocês acharam bonito Esse LED E aqui parece que troca a cor Ou tipo de Ah é Tá vendo Esse aqui Você vai apertando Agora em vez de ficar piscando Ela fica nesse Apagando E acendendo Deixa eu ver Quais são as outras Ficou legal Gostei dessa Gostei dessa aqui Ficou bonito Aí fica Mexendo ali Curti 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 Vocês gostaram Vocês acharam Acharam bonito Acharam feio Eu gostei Pela inovação A Blitzwolf Já como eu falei Esse já é o quarto Modelo Já fiz vídeo de todos Fiz vídeo da 1 Da 2 Da 3 A 3 fez muito sucesso Tem um vídeo aí Pra quem quiser ver E essa aqui E essa aqui é a 4 Eu gostei Da inovação deles Foram bem audaciosos Não sei se todo mundo Vai curtir Aí ele deixa de ser Só um som Que geralmente Fica aquele Negócio preto E ele passa a ser Também um atrativo Uma coisa bonita Pra você ver Interessante Interessante Gostei Fala nos comentários Se vocês curtiram Ela também pode ser Conectada A outra Igual Porque ela tem Aquela função TWS E o som É 360 Na verdade O som Ele é aqui Pra cima E 20 watts De potência Hoje está custando Na faixa De 330 reais Bora pro próximo Bora Caixinha grande Aqui também Pesada Ah Esse aqui Galera É mais um som Bluetooth Que eu pedi Porque essa Inzma Eu fiz um Vídeo Não muito recente Que eu mostrei Os três modelos De lançamentos De som Bluetooth E o modelo Da Inzma Ele destruiu Ele é muito bom Tanto é que eu não Vendi ele Tá comigo Virou meu som E aí apareceu Esse novo Aqui Esse lançamento Então eu falei Não Me manda também Porque eu gostei Da marca Esse aqui É o Inzma Aurora Ó Primeiro som Bluetooth Gamer Do mundo Aqui tem as especificações Bluetooth 5.0 50 watts RMS Cacetada 6600 MAh De bateria Demora 3 horas Pra carregar E dizendo eles Toca 10 horas Mas geralmente Toca sempre menos Do que eles indicam Tá Então deve tocar Em umas 7 horas Mas já tá Bom demais Então vamos ver Se é bonito Esse fone Gamer Fone não Esse som Gamer Agora tudo Tá vindo com LED Acabou de ver A da Blitzwolf Que tem LED Vem bem Embalado Manual Garantia Cabo auxiliar Cabo de carregar Igual sempre vem Nessas caixinhas Cara Ela é pequenininha Nossa Achei que era muito maior Olha o tamanho disso Muito pequena Aqui atrás Tem aquele Diafragma Para poder melhorar Para poder melhorar O grave Aqui Tipo C Auxiliar E o cartãozinho Micro SD Caso você queira usar Mas caso ninguém usa Hoje em dia E ela é muito bonitinha Tipo de metal Com plástico Aqui um plástico Meio brilhoso Aqui em cima Os comandos Vamos ver se tá com Bateria Ó Tá com bateria Tem a luz aqui E a luz aqui em cima Não vi nada de gamer Aqui não Mas Vamos testar Para ver se a qualidade De som é boa Cara Ela é muito alta Pelo tamanho dela Ela é muito Muito alta Ela aqui ó Ela não é grande Ela só é pesada Ela é pesadinha Mas ela é fininha Tá vendo Cara é muito alta Eu não consigo Colocar no máximo Ficou muito alta Cara Que top Cara Muito alta É igual eu falei galera Essa marca Eu nunca Ouvi falar Dessa marca Mas aquele som Que eu mostrei Naquele vídeo anterior Virou meu som Mesmo pessoal Um monte de gente Veio lá no meu Instagram Pedindo pra comprar Eu falei que não ia vender Porque eu não Curti demais E esse aqui também Tá destruindo Muito bom Muito bom Ó Se a bateria durar Pelo menos Pelo menos umas 7 horas Cara Que som top Não quero mais nada Então tá perfeito Falei se vocês curtiram O desenho dele E se vocês gostaram Da qualidade de som Hoje tá custando Na faixa De 440 reais Não é barato Mas é porque Tem 50 watts De potência É muita coisa Como eu falei 6600 de bateria Miliampere Bluetooth 5.0 Bluetooth bem atual Ele tem IPX5 Então pode resistir A respingos E cara Curti demais Se alguém quiser ver Algum detalhe Tem aqui Conecta TWS Ou seja Se você tiver duas Elas vão se conectar Ah e tem Equalizador também Vamos ver o equalizador aqui Ah muda a cor Legal Gostei Esse aqui é voz Esse é voz Esse eu acho Que é Médio E esse é grave Cara Grave Top O grave é top 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 Muito bom Muito bom Muito bom Show 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 de bola Mais uma vez A Isma Destruindo nos sons Gostei demais Top nota 10 E vou fazer um vídeo Eu tô com umas Cinco caixinhas aqui Novas Vou fazer um vídeo também E vou colocar Ela pra fazer um review Mais completo Beleza Ó Não Vou deixar mais um pouquinho Vou deixar mais um pouquinho Top Bora pro último pacote Já vão me falando aí Qual que vocês gostaram mais Quero que todo mundo Comente Tá Fala aí Gostaram mais da bateria Do som Do fone Do relógio Da câmera Qual que vocês curtiram mais Mais um som Galera Esse aqui é um som Diferente Que ele é um som Ele é feito aí Mais pra computador Tá Notebook Que ele é um som Desktop Também com LED Tá na moda Tal do LED Os gamers Estão na moda Da Lenovo Vamos dar uma olhada Aqui Também lá da Banggood Olha só Ele não tem bateria Então ele é feito Pra deixar lá no computador Mesmo Você encaixa lá nele Pelo auxiliar E pelo USB Pra poder Deixar ele na energia Olha aqui Bonitinho Tem essa parte Tecido Plástico E aqui do lado Tem um botão De volume E de ligar Aqui vão ficar Uns LEDs Atrás Tem só um botãozinho Aqui de Desligar o LED Ah legal Você pode desligar Ou ligar o LED E é isso Não tem muito segredo não Aqui tem algumas informações Embaixo Os pezinhos de borracha Então você vai colocar Ali no seu computador Ele provavelmente Deve ser estéreo Deve ter as caixinhas aqui Deixa eu olhar os detalhes dele Tá custando hoje Na Banggood Na faixa de R$190 E ele fala aqui Tá vendo Você coloca aí Na frente do monitor Ou ali do lado Do seu notebook Que eles são Dois alto-falantes De 3 watts Cada E também vai entrar aí No próximo vídeo E de som Que eu tô preparando Para vocês Pessoal Mais uma vez eu peço Deixa um comentário aí Dizendo o que vocês acham Desse tipo de vídeo Vocês acham que eu tô fazendo Muito unboxing Tenho que fazer menos Ou tenho que fazer mais Tenho que trazer mais produtos Qual produtos eu trago Deixa um like Que me ajuda demais E se inscreve no canal Para não perder o review Desses produtos Que eu acabei de mostrar E também fala Qual você quer ver Review primeiro São os smartwatches São os fones São as caixas de som E lembrando Todos os links na descrição Me siga no Instagram Lá tem conteúdo exclusivo Arroba E no valeu Pessoal Muito obrigado Valeu E tchau Até a próxima Até a próxima E tchau E tchau E tchau E tchau